O senhor Becker, quatro minutos e meio para a vossa excelência. Boa tarde, presidente. Senhores vereadores, pessoal que se desplenário, que nos assistem em casa através de canais de comunicações, boa tarde. Eu gostaria que o Arinho mostrasse umas fotos lá, de um pouco das minhas andanças nessa cidade, hein, senhoras e senhores do bairro. A pedido dos alunos do Colégio CEDUP, convidei o secretário regional, César Boteiro, para fazer uma visita ao colégio. Mesmo, se prontificou, como sempre, para nos ajudar. Estivemos em reunião com a diretoria do colégio e com os professores. E depois tivemos uma visita com os alunos, onde os alunos entregaram um abaixo assinado para esse vereador a pedido de uma quadra de esporte, para que as crianças fazerem suas atividades físicas. A pedido também de um guarda noturno, pois à noite o movimento é grande naquele colégio e não tem ninguém para cuidar. E também é pedido de algumas estruturas, reformas da estrutura, porque tem alguns problemas. Então, é muito importante um convite, assim, do vereador, levando o secretário até lá para ver as prioridades daquele colégio. Também, em seguida, eu e o secretário se prontificou a elaborar um projeto, e atender todas as exigências daqueles alunos. A direção e os professores vão aguardar agora esses próximos capítulos, não é porque para fazer um projeto e vir em verba é um pouco demorado. E eles entendem, mas eles vão estar junto com o César Boteiro para fazer os projetos e ver a melhor forma de buscar verba lá fora, pois verba tem só falta fazer os projetos adequados para que possa ser atendida aquela prioridade. também, eu e o secretário César Boteiro fomos fazer uma visita ao colégio Carlos Teixentim para ver o andamento daquelas obras. Fiquei muito contente, mesmo com chuva, os rapaziada estavam lá trabalhando, o andamento já está pelo tamanho da obra que está, já estão começando a levantar as colunas, então é muito importante a população saber como é que está o andamento daquele colégio. Os alunos estão naquela rua, lá naquele galpão, está complicado, é barro, é banhado nas ruas, mas daqui a pouco vão ter um colégio muito grande, importante, então isso é importante o trabalho da secretaria, isso é importante um pouquinho de calma para aqueles alunos que vão ter o espaço adequado que realmente eles possam estudar com mais tranquilidade. Quero também informar a toda a comunidade que os novos pontos que serão feitos as RGs de graça para a população de Blumenau que fazem parte do grupo de vulnerabilidade social são o CRAS do Garcia I, vai ser o CRAS do Garcia II, o CRAS da Fortaleza, o CRAS da Velha Grande, o CRAS da Itopava e o CRAS do Passo Manso. Assim que for decidida a data de cada CRAS desse, nós vamos passar informações para a população e se organizando para fazer também seus documentos, que não precisa vir até a cidade para fazer seus documentos. Então, também gostaria de anunciar que o PROCON nos bairros. Dia 30 agora, ele vai estar na escola isolada municipal Alves Ramos, no bairro Itopava Central. É muito importante as populações saberem essas informações para que não precise vir até a cidade para fazer suas identificações. E no dia 6 de setembro, a escola isolada municipal Elza Hirster, na vila Itopava, essa assinatura aqui é com o Jans. Essa é uma assinatura que eu punho, sempre falaram porque eu ainda não sou bem alemão, sou beca, mas não sou alemão. Então, também não podia me esquecer aqui de homenagear uma amiga minha que eu tive o orgulho de, como presidente dos governadores, fazer uma homenagem para ela e fazer o convite para ela ser a coordenadora daquele clube de mães. Parabéns, dona Carmo, seus 71 anos de idade, você está ainda, gostei ainda dessa frente, gostei do depoimento das suas amigas lá do Garcia, daquele clube da terceira idade, porque realmente elas entenderam e conhecem o seu trabalho. Meus parabéns, Carmo. Continuo assim e gostaria que mais mães, fizessem parte dos clubes de mães porque é um trabalho muito importante. Que Deus ilumine os caminhos de cada um de nós e podemos estar sempre representando a nossa cidade. Muito obrigado.